Deus, vem me ajudar Pois estou só Aqui Eu não sei Por onde vou Qual o caminho Que vou seguir Por quê? Diga por quê Já não existe Amor Eu não sei Por que razão Há tanto ódio Entre mãos Deus Deus Perdoe meu mundo Ele não sabe Que esqueceu o amor Deus Deus Ensine o caminho Pois ele sozinho Eu não sabe o que ir Oh, Deus Deus Tudo mudou Olhar pra nós Olha pra nós E ver Eu não Posso viver Neste mundo Como está Como está Oh, Deus Perdoe meu mundo Perdoe meu mundo Ele não sabe E se esqueceu o amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL